Jornal da Manhã. Cross Volume 1, o pancadão perfeito do som. Cross Volume 1, o pancadão perfeito do som. Cross Volume 2, o pancadão perfeito do som. E aí, Charles Wellenberg? Grande abraço pra você, garoto, vai aumentando volume. Junto, meu top show, esse é o proprietário da Sabine, o pancadão a mais inigualável no Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não, não. Tente entender, muito menos copiar. Este é mais um CD. Com o silo de qualidade. DJ Duarte, inigualável. Tchau, tchau. Salveiro Cross Volume 1, aqui só toca as melhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu aproveitar pra dar um forte abraço almoçado na distribuidora Altas Horas, na pessoa do meu parceiro Brizola. Grande abraço pra você. Tchau, tchau. 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 CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. CD Saveiro Cross Volume 1, a que só toca as melhores. CD Saveiro Cross Volume 1, o pancadão perfeito do Sam. Fala comigo, Dominguinho! O rei do reque! Tamo junto, meu rei! Tchau, 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 tchau O Laboratório da Música é aqui DJ Duarte Inigualável Tocamos só sucesso CD Salveiro Cross Vol. 1 Alô, Edna, do comercial Carol Frango. Um grande abraço pra você. E aí, pretão da Marisette. Forte abraço do Inigualável, garoto. E aí, pretão da Marisette. 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 Entender, muito menos copiar. Este é mais um CD. Com o selo de qualidade. DJ Duarte Inigualável. Can't believe you've turned into a super star. Aumente o volume. CD Salveiro Cross Vol. 1. Qualidade e potência. E aí, pretão da Marisette. Eu falei Paredão JR no comando dele. DJ Mister Cobra. Tocamos só sucesso. CD Salveiro Cross Vol. 1. Meu amor é seu. Que o seu amor sou eu. Que o meu amor é seu. Que o seu amor sou eu. Volta pra casa e deixa eu falar que eu te amo. Mesmo sem conhecer o amor. Tenho certeza que conheci minha forteza. Que nos fomos meus sonhos antes de dormir. Meu amor é seu. Que o seu amor sou eu. Que o meu amor é seu. Que o seu amor sou eu. Que o meu amor é seu. Que o seu sorriso no paraíso quero viver. E ficar pra sempre com você. Mas pra que viver no mundo sem o meu poder se morrer. Alô, Francisquinho do Geraldo. Grande abraço ao sábado do churrasco. Um abraço melhor expedindo o momento. Alô, Thalita presentes. Grande abraço pra você. Alô, Thalita presentes. Meu amor sou eu. 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 CD produzido aqui. Todo mundo ouve DJ Duarte. Aumente o volume. CD Sableiro Cross Volume 1. Qualidade e potência. E aí E aí Vem comigo meu top show Charles Velenberg O proprietário da Sabeiro Cross Pancadão de São João do Caru Pro Brasil, pro mundo CD Sabeiro Cross Volume 1 O Pancadão Perfeito do São O Pancadão Perfeito do São João do Caru 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. hade, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou brotar na treta novinha, pega visão. De puta mania, vou chegar boladão. Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o weather well Weather well Primeiro tu rebola, depois cê tá no crel Weather well, weather well Weather well Primeiro tu rebola, depois cê tá no crel Vai, vai, primeiro tu rebola, depois cê tá no crel Vou brotar na treta, não vinha perto da visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Eu sou o João do Caru para todo o Brasil Valeu Charles Wellenberg, grande abraço garoto Aumente o volume, CD Saveiro Cross Volume 1 Qualidade e potência Vai começar o piseiro do ML menino É o ML pra você ver ver você Filipeu no beat E vai começar a disputa, é o piseiro remixado Eu não vou mandar recado, ninguém vai ficar parado Quero ver mulher quebrando e homem representando Vem chegando aí menino É bagaceiro até o talo, tô mandando recado É o piseiro do ML, fiz, fiz Tá estourado Tá pedrinho, tá pedrinho Vem lançar comigo Vai ver que eu disse, eu acho seco Não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate É o ML, viu o melhor Tá pedrinho, hoje tem quatro ratos Vem lançar comigo Vai ver que eu disse, eu acho seco Não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Vem comigo meu, fechou o Charles Wellenberg O proprietário da Saveiro Cross, pancadão de São João do Caru, pro Brasil, pro mundo! Como é que tá na dica? O Piseiro Remix sabe, eu não vou mandar recado, ninguém vai ficar parado Quero ver mulher quebrando e homem representando, vem chegando aí, cheve É bagaceiro até o talo, tô mandando recado É o Piseiro Remix, tá esparado Acorda Pedrinho, acorda com a luz, me lança, comigo Vai ver que o desculpa, eu sei que não dá pra ver Mas você vai ver que hoje não tem chocolate Acorda Pedrinho, hoje tem campeão Acorda Pedrinho, acorda com a luz, me lança, comigo Vai ver que o desculpa, eu sei que não dá pra ver Mas você vai ver que hoje não tem chocolate O Laboratório da Música é aqui, DJ do Aptim, igual a pé Eu disse que explodiu, eu disse, explodiu É mais um hit pra você, Filipinho no beat Acertei de novo Acertei de novo